Em um mundo que está sob constante mudança e sob forte pressão, é importante dar-se uma pausa para pensar na questão da paz. E neste dia celebrado como sendo o Dia Internacional da Paz, a nossa equipa ouviu a opinião de alguns capoverdianos à volta desta temática. O Dia Internacional da Paz é celebrado anualmente a 21 de setembro. É uma data dedicada ao reforço dos ideais da paz através da observação de 24 horas da não-violência e cessar-fogo em todo o mundo. Em Cabo Verde, embora não tenhamos situações de conflitos gritantes, há casos que põem em causa a paz social. Cabo Verde é um país seguro. Naturalmente que qualquer país ao que desenvolve, a questão de segurança é uma questão também de puro arrastamento, porque desenvolve negócios, regular e irregular, e essa dinâmica de crescimento te pressupõe surgimento de situações de insegurança. O que não tem que fazer é criar oportunidades para jovens, primeiro quando põe no mercado de trabalho, para se terem uma ocupação e que terem e-vites entrem no mundo de criminalidade. Cê tá faltando muita segurança, pra vocês terem uma paz. Só não tem segurança, não só temos paz. Minha segurança também, cê é ótimo, cê é bom. Pra mim, cê é isso. Alguns entendimentos, mas é 15 casandinhos. Não existe mais segurança, mas o governo também catapude, dando aquela segurança. É nós que temos que pôr segurança. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, falamos com o investigador Ngocele. Acompanha. Para não alcançar a paz, a igreja começa também, primeiramente, de nós. Não tem que estar bem com nós mesmos. E horas que não está bem com nós mesmos, não te preocupa que está bem com nossa família e comunidade por aí afora. Ou seja, é uma parte que, no setor, às vezes, no caso, considera respeito. Não tem que estar cultivo, aquela parte de respeito, para não odiar aquela outra pessoa como ser humano, acima de tudo. E o nosso país, em termos de paz, não há alguma impressão? Em termos de paz, muito acredito, mas não deve a pulsa num forte parceria com associações comunitárias, para o modo que associações comunitárias, às vezes, é melhor conhecedor de seus meios de atuação. E coisa que é incrível com isso. Se nós, no país, associações comunitárias, que os membros que fazem aquele trabalho comunitário e não capacita-se como possíveis mediadores de conflito, acaba para ter uma influência e para curtir a paz dentro da comunidade e para não ter também um país dentro de uma atmosfera e para criar aquele ecossistema de paz. António Guterres, secretário-geral da ONU, em sua mensagem habitual à volta desta efeméride, considerou capaz de estar sob ameaça. Não é surpresa que algumas pessoas poderosas, empresas e instituições, vão parar de nada para evitar os jornalistas ambientais de fazer seus trabalhos. A liberdade de mídia está sob o siege, e o jornalismo ambiental é uma profissão de mais perigosa. Dois de jornalistas, envolvendo minhas ilícas, logísticas, pôr-se e outros problemas ambientais têm sido mortos em décadas recentes décadas. Os processos legais também são desvios para censurar, silenciar, detenir e harass os repórteres ambientais, enquanto uma nova era de desinformação climática focura em desmaiar soluções prováveis, incluindo energia renovável. Sem fatos, não podemos lutar desinformação e desinformação. Sem a responsabilidade, não terão políticas fortes em lugar. Sem a presença de liberdade, não terão nenhuma liberdade. Reiterou ainda que a imprensa livre não é uma escolha, mas sim uma necessidade. O Dia Internacional da Paz foi estabelecido em 1981 e promulgado na Resolução 55 para 282, adotado na Assembleia Geral da ONU, a 28 de setembro de 2001, sendo que para este ano, a Unesco escolheu como lema, cultivando a paz no mundo.